e recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal e foi o vídeo na real antes desse aqui que eu coloquei coisas que eu vi de Gokaiger em One Piece na real como eu assisti Gokaiger antes de One Piece eu fui reconhecendo alguns elementos que eu já tinha visto na série dos piratas na série dos piratas para quem viu as duas séries entendeu não amo as duas séries tratam do tema piratas de maneiras diferentes mas tem alguns elementos de One Piece que foram reprisados em Gokaiger que foram usados como base mais ou menos ali é disso que eu falo nesse vídeo anterior que eu tô comentando aqui eu vou deixar o link na descrição para vocês nesse aqui a partir daquele vídeo eu botei a pensar falei caramba a Toei já fez muito isso né de pegar um produto que é comercialmente viável que é um comércio é um produto que vingou e usar esse tema numa outra obra sabe quando sobra aquela comida de ontem você dá aquela arrequentada com temperinho mais parece que é outra comida a Toei a Toei faz muito isso e aí depois daquela resenha falei cara dá para trazer uma lista rapidinha aqui de coisas que a Toei já usou sucessos comerciais eu não tô querendo dizer por exemplo que metal dele é claramente inspirado em Gokaiger não é esse tipo de referência entende que eu quero dizer não é por exemplo Romeu e Julieta que já foi muito usado ou a jornada do herói que também já foi muito usado em quase todas as obras todos os aspectos e jeitos de fazer tô querendo dizer que a Toei pega um elemento que foi um sucesso comercial e traz isso principalmente para as obras de Tokusatsu dela que é isso que eu vou abordar aqui entende o que eu quero dizer assim não é que ela tá repetindo um assunto é que ela pegou alguma coisa que naquela época fazia sucesso e trouxe isso para obra dela sabendo que aquele sucesso pode ser reverberado nessa nova obra por exemplo eu vou começar lá de trás 1975 gorenger a primeira série é super sentai essa série super sentai gorenger trata de um tema ali de detetive mistério chama-se inclusive esquadrão secreto né grupo secreto por conta desses daquele aspecto da época nos anos 70 tinha muito isso né de coisas policiais detetive resolução de problemas resolução de mistérios ali por exemplo Scooby-Doo quantas obras não replicaram a ideia do Scooby-Doo tem um monte de obra inclusive desenhos da Hanna-Barbera que pegaram o sucesso do Scooby-Doo e refizeram com outros personagens com tubarão como a foca e e e por aí vai um cachorro outro cachorro então tem muitas obras que repetiram a ideia do Scooby-Doo porque é um produto comercial de sucesso o gorenger meio que é coloca um pouco daquela época dos anos 70 na obra durante a história é muito visto aqui o ar daquela época dos anos 70 então quando a gente pega por exemplo saltando um ano ali Battle Fever Jade primeiro que o nome já é puxando um sucesso também da época né Battle Fever Jade febre de batalha esse j é de jumbo né jumbo de coisa grande porque tinha ali o primeiro robô gigante não é isso que eu quero tratar eu quero tratar do febre de batalha porque que é febre de batalha porque na época né Battle Fever na época tinha o filme chamado Saturday Night Fever que era um sucesso na época os embalos de sábado à noite então o nome Battle Fever Jade é só porque esse filme tava na cabeça dos caras na época claro que não é só isso a gente sabe que o Battle Fever Jade vem também muito da ideia dos Vingadores eles queriam fazer os Vingadores da Toei puxando ali para os personagens mais característicos de Tokusatsu da maneira como eles faziam eu já bordei isso num vídeo tá então a gente tem o Capitão Japão como se fosse o Capitão América o Battle Kenya como se fosse o Pantera Negra e os outros personagens de Battle Fever eu já falei disso em vídeo e eu vou deixar o link na descrição para você para não ficar aqui repetindo histórias que eu já repeti né tem outras obras da Marvel que foram usadas também outras séries de Super Sentai e tem os vídeos legais para vocês assistirem depois dá uma olhada na descrição que eu acho que vai ser bem interessante para você que gosta de essas referenciazinhas tá o próprio Changeman o Changeman que é sucesso no Brasil tem um planeta como vilão principal que é o Sr. Bazu e naquela época eu tô falando de 1985 que é a época de Changeman tava em voga um dos assuntos mais falados da época que era o cometa Halley então até tem a cena de um planeta viajando no universo que nada mais é do que a ideia do cometa Halley que claro que se tá em voga vai gerar um sucesso comercial vai gerar um apelo comercial então daí que eles vieram né rola até um diz que me diz que Cavaleiros e Changeman tem alguma coisa assim Cavaleiros Zodíaco por conta do Dragão do Pegas o Changeman também tem personagens parecidos ali Fênix até o Changeman chamaria-se Cosmo Man antes do projeto ser transformado para Changeman Cosmo também que tem Cavaleiros ali mas essa relação não tem muito a ver até porque Changeman gente é de fevereiro de 85 e o Cavaleiro Zodíaco é de dezembro de 85 quer dizer tem uma distância aí de meses até porque Changeman começou a ser produzido no ano anterior que é 84 então tem muita coincidência mas não é essa relação que vocês estão imaginando não o próprio Jaspon gente o próprio Jaspon também de 85 é total inspiração num produto que já dava certo que é o Ultraman uma coisa que eu falo bastante tempo aqui né Ultraman inspirou muito a ideia do Jaspon entre outras ideias obviamente né a gente sabe que história sem fim e outros filmes daquela época dos anos 80 Gremlins Star Wars ajudaram muito a criar o conceito do Jaspon eu falo desde sempre que Jaspon uma coxa de retalhos da cultura pop na melhor maneira que era possível porque gerou o produto que gerou mas já tô aí meio que se inspirou naquilo vão pegar tudo que tá dando certo e vamos trazer para essa obra porque para dar certo também porque as pessoas já vão ver aquilo e trazer para cá então quando a gente vê o Jaspon tem muito do também na ideia do robô gigante muito móvel ali né o daí não se move perfeitamente o daí não é prateado com vermelho e a toa não né tem todo aquele que de Ultraman em Jaspon além das obras que eu já comentei ali de cinema da época né Turbo Ranger lá de 89 por que que a carrinho a porque a Toei queria usar carrinho não porque carrinho tava em voga né tava vendendo legal era um comércio tinham produtos de carrinho vendendo muito no Japão os caras falaram cara tá vingando legal aqui tá vendendo bem carrinhos vamos trazer esse tema para a gente vamos fazer uma série agora baseado em carrinhos a gente vende os próprios carrinhos dessa série e é por isso que cada década eles revisitam o tema carros né porque sabe que a cada 10 anos dá essa revigorada vem uma outra geração de outra busca por outros tipos de veículos então ele sempre revitalizam as obras né o próprio boom boomer que está sendo transmitido hoje enquanto eu faço esse vídeo aqui o mundo é isso também né tipo carrinho dá certo vamos trazer de novo esse tema e aí logicamente que fazem referências a séries antigas porque nada mais justo afinal a obra é toda deles obviamente que eu tô falando de uma série muito específica todas as séries têm um dá um veículo tem um carro tem alguma coisa para vender relacionado a veículos automóveis mecas naves sempre tem esse vínculo com esse tipo de produto lógico né por exemplo o mesmo acontece com Kamen Rider Drive né que além de ter os carrinhos que é como ele usava para pegar os poderes transformado a golpe o próprio carro dele é um personagem quando o cinto tá acoplado no carro e conversa com ele é uma referência direta à super máquina igual o Kamen Rider Mack que é totalmente inspirado no anime Speed Racer né o próprio nome né Kamen Rider Mack Mack Go 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 que é o nome original do Speed Racer o próprio personagem se chama Go né Mack Go 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 Jetman de 1991 por exemplo inspiração total a Gatchaman o Jackman e foi criado numa época que a franquia Super Sentai tava ali mal das pernas quase escorregando eles pegaram um produto que dá muito certo já dava certo que era o Gatchaman e trouxeram para essa ideia dos homens-pássaro Time Ranger falava de viagem no tempo tem uma bastante relevante em ficção científica e usava cenas muito parecidas com Matrix e Matrix estava muito em voga na época de Time Ranger quer dizer pegaram a ideia do Matrix que era um sucesso em todo cinema mundial claro vamos adaptar isso aqui para cá que quem assistir vai olhar e falar assim que legal já vi isso em outro lugar assim como cada década como eu estava falando dos carrinhos tem uma série com tema ninja uma série com tema animais ou focada em animais dinossauros claro que em todas as séries tem algum produto algum item algum veículo alguma coisa que pode pegar esses elementos também mas focado eu quero dizer entende até já vi comentários que de ranger se inspirou em jurassic park mas é legal de lembrar que o filme dos dinossauros só estreou em junho de 93 e de ranger é uma série de fevereiro de 92 a estreia dela tá um ano antes é pura coincidência mas de ranger por exemplo é claramente inspirado e usando o sucesso comercial de harry potter dos filmes de harry potter que foram para o cinema começado o primeiro tomar de ranger trata do tema mágica magia por conta dessas histórias do harry potter ela como o cinema americano influencia nas decisões das séries de tokusatsu da toei e não tô falando só da magia uma das batalhas de mar de ranger é como xadrez que é um dos temas também de harry potter né é diferente de de k ranger por exemplo que usa a base dos metal rios é muita homenagem a gavã charivan e shider de k ranger por ser polícia polícia espacial usou um tema que já era da toei já tinha vingado para fazer essa referência dentro do próprio produto trazendo elementos dessas franquias que ela sabia que funcionava bolkanger que é uma série comemorativa também com caçadores né caçadores e aventuras eu costumo muito brincar que bolkanger trabalha muito com a ideia do ducktales né que são os caçadores e aventuras já que eles vão à tarde de tesouros né porque não lembrar de indiana jones por exemplo aliás essas duas últimas que eu acabei de comentar o transformador é um celular acabou de me ocorrer isso o transformador dessas duas séries que eu acabei de comentar entre outras né um kamen rider faz por exemplo entre outras séries é um celular por quê porque nessa época era justamente quando estava todo mundo indo atrás do celular comprando tendo acesso a telefone celular então lógico você tem um telefone celular na mão você já consegue identificar se fala opa acho que eu tenho um desse aqui deixa eu brincar aqui ou deixa eu ir atrás do meu dá para então eu já que eu sou adulto eu vou comprar uma criança de brinquedo entende as relações comerciais que eles vão pensando os caras vão muito esperto nesse ponto né outro sucesso não comercial mas histórico é lupin ranger vs pat ranger lupin ranger esse lupin vem direto da fonte dos livros consagrados do ladrão fictício francês lupin né já revisitado em outras várias obras pela importância literária mas nesse caso o lupin ranger vem disso aí mesmo de lupin claramente isso aí eu lembrei de uma atual que em hoje o final de que em hoje claramente baseado no filme ultimato dos vingadores eu fiz inclusive um comparativo quando foi transmitido coloquei tela sobre tela nenhuma sobre a outra para mostrar que eles pegaram até ângulos de câmera igual claro que eu sei que a toei já tinha feito isso outras vezes né de trazer ali todo um grupo na pedreira tal mas a maneira como eles trabalharam o king goger foi claramente usando as cenas de ultimato dos vingadores ângulo de câmera toda a parte de iluminação a maneira como as coisas acontecem na sequência ali algumas cenas muito parecidas forçadamente parecidas para relembrar aquela obra dos vingadores ali porque é um produto que tem muito certo então porque que eles não iam fazer repetir aquilo para ter para eles também essa obra né e falando em vingadores até o próprio Kamen Rider Revice né os personagens dessa série eram basicamente uma repetição maquiada do que a gente já tinha visto dos vingadores tem o aeroporto aviões organização fênix que era como a shield a giane por exemplo era viúva negra o jeito que ela se movia o jeito que ela caía a própria trancinha ali nela igualzinha viúva negra né eles tinham o próprio homem-aranha deles enfim tem outros elementos tem vários outros elementos é que eu não sei se vocês assistiram então eu vou deixar e se vocês vão lembrando de outros aí não só de revista de tudo que eu já falei aqui vai deixando nos comentários tá que vai ser legal lembrar demais aqui eu tô indo de cabeça total assim como é comum a toei usar elementos que já deram certo em Kamen Rider e levar para Super Sentai ou pegar elementos Super Sentai e levar para Kamen Rider porque sabe que dá certo Kamen Rider Denou que é de 2007 que tem o tema trens é um dos temas ali é trem né que ele tem como para se locomover e tal isso foi usado depois em Tokyuji porque Kamen Rider Denou é dos preferidos dos japoneses quiçá o preferido Kamen Rider dos japoneses dessa época então eles vão usar então trens para nossa franquia Super Sentai também então eles têm essa maneira de fazer esse ping pong né assim como magia e Magiranger daí vem Kamen Rider Wizard de 2012 também com o tema magia então eles fazem esse esse equilíbrio entre umas franquias e outras né uma franquia e outra com o mesmo tema feitos de outra maneira produzidos de outra maneira mas com a mesma base ali com o tema como eu falei trem magia carro e aí por aí vai por isso que eu falo eu fui aqui de cabeça se você lembrar deixa nos comentários aqui pode ser aí você me ajuda nos comentários aqui eu quero ler e quem sabe vocês me lembram o suficiente para fazer um vídeo parte 2 disso aqui né vocês entenderam a proposta então que eu quis abordar né que a Toei ela traz um produto que o público já assimilou e coloca no produto dela sabendo que foi um sucesso comercial daquele lado ela tenta trazer esse sucesso comercial para cá por isso que sempre repetido o tema cartas o tema é quadradinhos bolinhas é gadgets e coisinhas que podem ser comercializadas rapidamente então ela usa essa essa consciência que já tá guardada na memória da galera comercial para trazer e faturar um troco mais expertise né expertise nada 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 burros é isso se lembrou de algum vou esperar seus comentários aqui obrigado por ver até o final essa foi essas foram minhas memórias coisas que eu lembrei até essa parte aqui deixa nos comentários se inscreve se chegou agora por favor para o YouTube entender que você gosta desse material é importante que você dê o like também nesse vídeo aqui quero que você dá o like o YouTube fala opa tem gente interagindo ali parece que o conteúdo é bacana e falar de Tokusatsu na plataforma é bom obrigado então a gente se fala nos próximos vídeos valeu